Música Oi pessoal, eu sou a Anne E eu sou o Eduardo Nós estamos aqui para compartilhar com vocês mais uma das jantos de viagem Então, nós estamos saindo agora da nossa cidade, Pesqueira Direção às praias Nós não temos ainda nem muita certeza de qual praia nós vamos ficar Porto de Galinha ou da Mandaré Hoje é véspera de Natal, dia 24 E nós optamos por passar o Natal na nossa casinha Tendo em vista que nós não vamos ter a reunião familiar que tradicionalmente nós temos A família é um pouco grande Então, ela costuma se reunir nas festas Mas, infelizmente, devido à pandemia, nós não faremos essa reunião E, então, como restou só nós dois E nós resolvemos passar o Natal em casa com muita gente E, já que nós podemos arrastar a nossa casa Então, nós vamos passar o Natal em casa, mas não na nossa cidade Em outra cidade Nós vamos levar a casa para um lugar aí que a gente não sabe Depois a gente compartilha com vocês Então, nada melhor, né amor? Porque nesse momento de pandemia Do que a gente manter o isolamento Que é o que nós estamos fazendo É? Verdade E nós estamos compartilhando transporte público Nem particular nada Então, é muito bom que nós estejamos fazendo isso E eu espero que tudo isso passe o mais rápido possível E nós possamos ter um Natal de paz De muito amor De muita confraternização Mesmo que distante o do outro, fisicamente E que o ano novo nos traga muita esperança E dias melhores Em todos os aspectos Que nós sejamos curados de todas as doenças Físicas, espirituais, emocionais Que o menino Jesus nasça em nossos corações Então, depois, vamos continuar No final, a gente junta tudo E mostro para vocês como foi Tá? Nós vamos fazer um sede em Natal Vou mostrar tudo para vocês Tá bom? Amém Beijo Beijo Olha lá Saindo de pesqueira aqui A estrada está movimentada Mas Deus quiser vai dar tudo certo E a gente vai informando a vocês aí Nossa trajetória Onde a gente vai ficar Como é que vai ser Um abraço para todos Continuando a viagem aqui A nossa novinha E olha quem está no volante aqui Tem caralho esse homem Aqui tem coragem E aí, pessoal A gente decidiu Passar o Natal Com a nossa casa Aqui em Itamandaré Estamos chegando aqui Vamos passar esse Natal aqui E depois a gente vai Falando com vocês O local que a gente vai escolher para ficar Aqui é a entrada de Itamandaré Onde nós estamos indo agora Música 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 E aí, pessoal Acabamos de chegar aqui Da praia aqui Essa praia maravilhosa Aqui em Itamandaré Que por sinal Itamandaré Foi o lugar que a gente Como é que fala Agulçou mais Que a gente concretizou mais A vontade De ter Um motorhome Que foi aqui Na parte ali do centro Que a gente via sempre Uma Kombi parada Com todo Estendido ali E é uma coisa Que nos Incentivou mais A ter esse sonho De poder viajar E levar a nossa casa Para onde quiser E chegando na van Agora aqui Nós vamos Preparar Alguma coisinha Para a gente comer Porque a gente já comia Algumas coisas na praia Também E meu amor Já está aqui Nos preparativos De alguma coisa E aí, pessoal A gente decidiu Ficar aqui mesmo Na cidade Itamandaré Aqui nesse lugar Tem uma câmera De segurança A gente está aqui Bem Atrás da igreja Igreja de São José São Pedro Não lembro não Então eu vou Colocar aqui O nome para vocês Aqui E Já hoje Como é dia 24 Para a noite Noite de Natal Eu já vou Me organizar aqui Na casinha Retirando aqui Nossa Nossos Preparativos Que serão Os pratos Vou estar aqui Retirando As coisas Que serão Da nossa Ceia De Natal Vou tirar Um salmão Vou deixar aqui Na pia Já para ir Descongelando Vou tirar Mais uma peça De salmão Vou tirar Também Um Um camarão A gente vai fazer Um molhinho De camarão Com Macarrão integral E é isso pessoal E é isso pessoal Mais tarde A gente mostra Para vocês Como vai estar A nossa ceia Já tem uns carros Já tem uns carros aqui O marzão O marzão aqui A igreja aqui As cadeiras estão posicionadas aqui Vai ser uma missa Aqui na praia O marzão Coisa linda Vem com a gente Só alegria Começando aqui A preparar A nossa jantinha Estou colocando aqui Um camarãozinho No fogo Para fazer o molho Do macarrão E ali A água Do macarrão Então Daqui a pouco A gente vai Colocar Macarrão Naquela água E aqui Vai só dar Uma fritadinha Fazer um molhinho Botar um Creme de leite E um molho pronto Para dar O incrementado Para depois Jogar no Macarrão Aqui nosso jantar Está sendo finalizado Uma saladinha De entrada Um salmão E aqui Um macarrão Com molho de camarão E Para a nossa sobremesa Um panetone E um doce De Goiaba Creme de goiaba Creme de goiaba Para celebrar Mas não é todo o que Que a gente come salmão Não, tá? Para celebrar O nascimento De Jesus O nascimento O nascimento O nascimento Oi, boa noite Olá, boa noite Estamos aqui Na nossa novinha Para desejar Para todos vocês Um Feliz ano novo Beijo Um abraço 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 Um abraço